Marcelo, hoje estamos aqui no Roblox e vamos entrar no trem assustador. Ô, Eduardo, eu tô atrasado pra minha viagem. Cadê esse trem? Ô, trem! Ô, trem! Ele não vai vir, Marcelo. Tá aqui pra quem, então? Ué, não sei, tamo esperando ele. Se ele vier, a gente entra. Se ele não vier, a gente espera. Eduardo, será que a gente não tem que chamar ele igual cachorro, não? Trem! Ô, trem! Ô, moço, sai daí de baixo! Perigo. Marcelo, é perigoso. Tá aí. Ai, eu também tô aqui embaixo. Marcelo, o trem não vai vir, não. Cadê onde é que tá esse trem, ó? Ah, que tal o mapa? Ah, ele tá lá fora. Vai chegar um trem na linha vermelha aqui, ó. Eu acho que... Obrigada, eu não entendi nada desse mapa aqui. Também não, Marcelo, mas a gente vai medir que a gente tá entendendo. Eduardo, eu ouvi falar que esse tal desse trem aí é meio assustador, é verdade? Nada! Que isso? Vai chegando! Ó, o trem! Ó, o trem! Ó, o trem! Sai daí, Marcelo! Sai daí! Tava comemorando a chegada. Marcelo, na verdade, isso não é trem, né? A gente tá falando que é trem, mas é metrô. Ah, é um metrô, né, Fih? É um trem gourmet. Vamos entrar aqui... Que isso, Eduardo? Ele é de dois andares? A gente vai sentar aonde, Fih? Eu sentei na janela aqui, ó. Oi, Eduardo, eu vou sentar na tua frente. Aqui na minha... O que é esse homem aqui, véi? Sei lá, Marcelo, deixa ele ir. Cabelo de bacon também sentou aqui, ele tá comendo uma barrinha de cereal. Eduarda, pra onde que a gente tem que ir nesse trem aqui, Fih? Ué, Marcelo, viajar pelo mapa, ué. Ah, atropelou o menino! Meu, nem passou por cima. Olha lá fora, Eduarda, tem que olhar lá fora. Ah, lá fora. Mas não tá acontecendo nada, Marcelo? É só um trem, né? É um metrô, tá embaixo da terra. Cadê esse tal de trem assustador? Não tá assustador, não? Marcelo, não tá nada assustador isso aqui, Vim. Aqui tá uma beleza de sol. Posso falar? Posso falar? Fala. Ainda bem, que eu não quero nada assustador. Marcelo, eu acho que a gente conseguiu completar o primeiro, tá bom? Porque esse trem não foi assustador. É, porque falam que tem algumas anomalias e até agora nada de anomalias. Nossa, qual estação é essa aqui? Vou lá ver, Fih, vou lá ver, vou lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Museu, é a estação do museu. Pode abrir, motorista, pode abrir. Ô, motorista, abra! Eduarda, é a mesma que a outra. É muito igual, vamos entrar, então? Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos sentar lá embaixo agora, Eduard. Agora eu vou sentar aqui embaixo, sozinha, no acento. Eu vou sentar atrás de você, porque eu vou te perturbar aqui. Dizem, meu cara! Aqui não dá pra ver o início do trem, eu gosto de ver o início do trem. Mas como é que vê o início do trem? Você tá vendo? Dá pra ver! Claro, dá pra ver lá fora. Ó, tem um cara pilotando, é um cabelo de bacon. O que é isso? O que é isso? É, o trem ficou assustador, gente! O que é que tá acontecendo? O trem virou anomalias, Eduarda. Vamos embora, Marcelo, vamos embora, Marcelo. Vamos embora daqui. Vamos embora como, garota? Verdade, como é que a gente vai embora daqui? Ô, Eduarda, o trem virou uma boca gigante. Que horror, olha isso. Eduarda, os mineiros não gostam. Os mineiros gostam de trem bom, esse é trem ruim. Esse é trem fudido, sozinha. Nossa, eu morri. Eu não morri, não. Eu saí da anomalia. Eu venci a anomalia. Eu, no caso, eu morri. É vencer também, morrer? É não. Gente, eu consegui saltar da boca do trem, vir parar numa estação aqui que eu nem sei que estação é essa. Olha, chegou um trem aqui, ó. Chegou? Eduarda, eu tô numa estação que tu não tá aqui, não. Marcelo, eu tô numa estação que só Deus sabe qual é. É nascida! Vamos continuar aqui. O que será que tem lá em cima? Eduarda, tem um negócio aqui. Tem um brinquedo pra brincar. E olha que legal, ó. Dá pra deslizar quando for descer, ó. Nossa, é verdade. Ai, meu Deus! Ai, eu queria continuar. Nossa, tem banheiro. Atenção, atenção. Ó, um presente aqui. Marcelo, tem presente aqui no banheiro, ó. Vou cagar. Onde que caga? É aqui no banheiro feminino. Ai, meu Deus. Eu pensei que era banheiro de um menino. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Tem um menino no banheiro da menina. Socorro. Bate nele. Sai daqui, menino. Você tá no banheiro da menina. Bate nele, Eduarda. Meu peito, sai. Eduarda, vem aqui no banheiro dos meninos, no primeiro cagatório. Primeiro cagatório? Tem uma surpresa aqui. Vem cá, rapidinho. Que nojo, Marcelo. Pelo amor de Deus, hein. Eduarda, o trem vai chegar. Vamos descer? Vai chegar? Então vamos embora. Vamos descer. Ai, o trem chegou, Marcelo. Vem, corre, corre. Ai, meu Deus, corre. Corre, Marcelo, corre. Você vai conseguir. Não fecha não. Vem, 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 vem. Eduarda, tem muita gente nesse trem. Não, foi uma confusão que só isso aqui, viu? Sabe o que é isso? Passagem barata, filho. Certo. Marcelo, tomara que a passagem fique barata, né? Eu consegui um lugar aqui pra mim, eu acho, hein? Aí em cima? Hum, então tá bom. Consegui aqui também, ó. Não dá pra sentar não, filho, porque tem tanta gente. Ah, eu vou ficar aqui mesmo e vou ver o início do trem. Pelo menos. Esse trem não é anomalia, né? É um trem normal. Eu acho que é um trem normal. Ai, ai, Eduarda. Vamos chegar porque a gente tá gastando muito dinheiro hoje com passagem. A gente vai pra onde, na verdade. A gente nem sabe pra onde é que a gente tá indo. Eduarda, eu não sei mesmo, não. Tomara que ele me leve pra um lugar que seja do bem. Do bem, né? Do bem. Opa, estação! Vamos sair nessa estação, galera. Oxe, ele não parou, não. Ah, vai parar. Meu filho, para isso, meu filho. Eu tenho que parar aqui. Vamos ver o que tem nessa estação? Nossa, tá só o bonde dos cabelos de bacon, né? Oi, Eduarda. Saiu todo mundo. Fiz bem nada. Tem um elevador estragado e banco. Vou subir. Por que o nome dessa estação é Museu? Já tem um museu aqui? Nossa, é verdade. Deixa eu explorar contigo, Eduarda. Vem cá, vem pra casa. Tô subindo. Cadê o museu, Eduarda? Não sei, Marcelo. Lá atrás tem alguma coisa, viu? Comprei uma barrinha aqui. Tem como comprar a barra? Achei saudável. Comprei também, filho. Comprei um chocolatinho. Tô restaurante, Marcelo. Opa! Falou de comida, eu tô dentro. Marcelo, eu quero muito. É um restaurante mesmo, filho? Ah, não. Isso aqui é uma loja de roupa. Marcelo, o que você tá fazendo aí, Marcelo? Eduarda, eu achei esse carrinho. Eu vim experimentar, tá? Me desculpa. Tem um espaço pra mais um. Eduarda, é só de uma pessoa. Poxa vida, Marcelo. Mas eu queria ir também. Eu vou ficar aqui, ó. Na sua cabeça. Ai, meu cabeçote. Eduardo, vamos descer. Ó, vamos ver se já chegou o trem, né, Eduardo? Deixa eu comer um pouquinho. Eduarda. O trem foi embora, deixa nós sozinhos aqui, filho. Marcelo, a gente vai ter que pegar o próximo. Eduarda, lê o mapa aí, porque tu é boa em ler mapa. O trem tá do outro lado. Ah, que legal. Ô, coisa boa! Uma hora ele chega. Quando ele chegar, a gente vai. Mas ali, ó, eu tô vendo um carro riroso, tá? Eduarda, já quero descobrir aqui onde vai ser minha cama, o banheiro, que ela é só. Eu tô achando que vai ter que morar aqui, não vai chegar nenhum trem. Aqui, ó. Pessoal e VIP. Oxe, sou eu. Pode abrir, moço. Tem que pagar. Tem que pagar. Não vou pagar nada não, filho. Vou aqui, ó, sentar no meu carrinho. Eu vou aqui, ó, de carona, filho. Meu Deus, olha isso! Ai, o que que é isso? Ai, o trem! É, só que ele era no marido. Tá bem que a gente não pegou ele, né, filho? Ainda bem, filho. Ainda bem. Eduarda, pode ficar tranquila, tá? Deixa eu ler o mapa aqui, dá licença. Entendi nada, Eduarda, entendi nada. Meu Deus, Marcelo. Marcelo, você não sabe de nada mesmo, né? Eu vou comer chocolate. Ah, a gente tá aqui de boa. Ih, pelo mesmo tempo, ó. Um, dois, três e já. Eduarda, vamos esperar logo o trem. Cadê? O trem! Não vai vir, né? Também acho que não, Marcelo. Tô desconfiando. Ah, eles estão na mesma estação aqui, Eduarda. Ah, eles estão lá na estação central. A gente tem que pegar o trem azul. Pode ser o trem azul? Eduarda, no momento, eu tô aceitando qualquer trem. Mas o trem azul vai vir pra cá, ó. É o trem que tá vindo pra cá. Ah, ele tá vindo, ele vai chegar. Ele vai chegar, vai chegar. Será que ele vai chegar desse lado ou do outro? Eu acho que é desse aqui. Vamos ficar aqui, então. Deixa eu ver se ele tá vindo. Tá vindo nada, não, dá. Marcelo, eu acho que ele tá vindo. Tô começando a desconfiar que esse trem tá com defeito. Olha, ele tá vindo. Cadê o olho? Aqui, ó. Opa! Aqui, moço! Para pra gente aqui, ó. Ô, seu moço! Chega aí, seu moço! Vamos embora, vamos entrar. Escolhendo o jogador pra quê, gente? É porque você pode controlar o trem também, Eduarda. Ah, que legal. Quem tem que controlar o trem uma vez no campo? Não sou eu. Ó, entrei no trem. Nossa, ele já fechou a porta? Já, meu filho. Tá achando que você tá aonde? Na Disney? Eu pensei que eu tava. Ih, ele tá em cima do trem, gente. Que isso aqui? Aí depois morre, não sabe por quê. Gente, tá tudo normal. Tá tremendo um pouco, né? Tá tremendo nada, Marcelo. Seu jogo tá ruim. Ai, não! É uma anomalia! Eu falei, eu falei. Ah, não, Marcelo, é uma anomalia. Eu tô vivo ainda, eu tô preso, Eduarda. Vou comer chocolate. Eu também tô preso. Eduarda, vamos entrar dentro do trem aqui, ó. Vem, vem, vem. Come chocolate, come chocolate. Ai, não! O que você fez, garoto? Ele me jogou pra fora. Calma, Marcelo, eu vou me salvar. Já vê só, vou me salvar assim como eu fiz da primeira vez. Vem! Me salvei! Eduarda, você é muito boa de trem, filho. Marcelo, é porque eu sou a melhor jogadora. Você quer dizer que eu sou o pior? É. Mas que isso, Eduarda? Vamos aí. Olha o trem chegando na estação. Pode vir, meu filho. Tome a pranto, tome a pranto. Pensa aí, garoto. Ah, Eduarda, eu sei o que eu faço. Meu Deus do céu. Eu não sabia nem entrar no trem. Abriu, abriu. E agora, Eduarda? E agora vamos embora pra outra estação. Será que na outra estação a gente vai chegar finalmente no lugar que a gente quer? Eduarda, aonde que a gente quer chegar? Em algum lugar pra relaxar. Eduarda, eu só não quero ser engolido pelo trem. É uma coisa que eu não quero, não tô gostando. Eu acho que existe aí essa possibilidade, mas a gente vai continuar. Não, vai dar certo, Eduarda. Olha só, vamos se concentrar. Eu tenho certeza que esse trem, ele é um trem bonzinho. Não vai envolver a gente. Mas eu acho que ele é bonzinho mesmo, Marcelo. Ah, ele vai realmente deixar a gente na outra estação? Eu queria que ele virasse anomalia. Ah, Marcelo, pra quê? É engraçado todo mundo gritando. Ele é normal mesmo, filho. Não virou anomalia, não. Ele é normal, vamos continuar que a gente ainda não chegou, não, tá? É, eu vou nem sair, Eduarda, vou nem sair. Vamos continuar aqui, tamo de boa. Não quero saber, a gente vai parar. Ih, o menino não entrou, não deu tempo dele entrar, Marcelo. Ficou do lado de fora, meu filho. Fazer o quê? Ficou pra fora. Vamos de trem. E vamos de metrô. Tem, tem vizinha, né? Tem aquela assim, ó. Ai, não, pelo amor de Deus. Eu não vou lá pra trás agora. Que bafão. Marcelo, ó, 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 fica aqui na frente. O que eu tenho que fazer? Fica bem aqui. Aí, quando você vê a estação, você pula pra fora. Tá, pela frente? Pela boca dele, aqui, ó. Eu tô vendo a boca dele, ele nem escova o dente. Não, é péssimo, é fedoreno. Ó, ó, tá vendo a estação? Um, dois, três, e pula, 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 pula. Sai, sai. Pula, pula. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Aproveita, ativa o sininho pra você não perder... Nenhum vídeo! Ó, passa no canal desse doido que foi atropelado. Ele posta vídeo Roblox com a cara dele. Se você quiser continuar assistindo mais vídeo Roblox aqui no meu canal, é só clicar em algum desse vídeo que tá aparecendo a mim aqui na tela. Um beijo e tchau! Tchau, gente! Beijo!